Como é que usa? O que será? Ela sai sozinha, cara. Relaxa, cara. Ela não tá abrindo? Ah, não vai. Ah, agora abriu. É, tem que jogar pra eles pegar, peraí. É, eu saí. Ah, beleza. Beleza, beleza. Não, para, vocês estão dando a ideia. Não, para, para. Aê, aê, conseguimos, conseguimos. Aê, aê, conseguimos.